O que é denunciado? Proteção, Nangue. Hoje eu tenho uma coisa, em quarta de 2007, 2 de Tidane, que é o que realmente resolve o seu nome de Jesus e Silva. Exército. Sr. Presidente, Prata-se de queixa clima oferecida por José Ursílio de Souza e Silva contra o deputado federal José Abelardo Guimarães Canarinha. O querelado alega que em entrevista concebida ao Jornal da Cidade, apresentado pela TV Marília, nos dias 15 e 16 de outubro de 2007, o querelado dirigiu negrações verbais, ofendendo a sua dignidade e a sua reputação. E, por todo, é assim a prática dos termos definidos nos artigos 21 e 22 da Lei nº 5.250. Nos termos da inicial, aspas, A todo custo, o querelado tenta fazer com que a população acredite que o querelado José Ursílio não tem credibilidade para fazer reportagens, matérias e escrever columnas de análise política, por tratar-se de um falso jornalista manipulador, mentiroso e que dá uma xingada de cocaína antes de escrever suas matérias. Viciado em drogas, jornalista drogado, mandou a mulher dele comprar droga, preso e condenado por uso de droga, doente, psicopata, terrorista, que tem diploma falso, irresponsável, bandido, biruta. Sustenta que as afirmações difumatórias configuram o crime independentemente se o entrevistado as inventou ou ou ouviu dizer. E considera que todas as ofensas foram insistentes e reiteradamente vinculadas com um só objetivo, ofender a honra pessoal do querelante, o que não é tolerado pelo direito. Já o querelado, alega que as palavras foram preferidas em razão do mandato parlamentar, estando alcançadas pela imunidade material estabelecida no artigo 53 da Constituição da República. Sustenta ainda que o querelante, dias antes, vinha atacando o querelado de forma iloderada, em especial a atividade parlamentar do querelado, fato que pode ser comprovado pelas inúmeras queixas-crime propostas pelo querelado contra o querelante. Alega aí, retratar-se de retorção imediata às alegadas e injúrias que não teriam sido desferidas pelo querelante, que não teriam, assim, aspas, alta beligerência contra o querelado e sua família. E, não rara às vezes, aliás, de forma rotineira, em quase todos os dias, o querelante ofende, se não o querelado, a sua família. A tramitação desse inquérito ficou suspensa durante a vigência de a liminar deferida na DPF 130. Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.250, os fatos passam a ter enquadramento legal exclusivamente nos artigos 139 e 140 do Código Penal. A Procuradoria Geral opinou pelo recebimento da queixa em relação ao crime de difamação e pelo reconhecimento da prescrição em relação ao crime de injúria. Este é relatório, Sr. Presidente. E, não é, os fatos preenchem, formalmente, os tipos de objetivos dos artigos 139 e 140 do Código Penal. Relativamente a injúria, decreto a prescrição como sugerido pelo Ministério Público Federal, no artigo 109, ensino 6 do Código Penal. Quanto à informação, para se tratar de parlamentar federal, para que a queixa clima esteja em condições de ser recebida, é preciso que se analise, além da tipicidade da conduta, se ela possui vínculo com o exercício do mandato parlamentar. Isso porque a Constituição atribui a imunidade material aos parlamentares, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, ainda que a conduta constitua crime, em tese, o deputado federal não responderá penalmente, diretamente, por força do artigo 53 da Constituição, caso fique caracterizada essa vinculação. No caso, eu considero que as ofensas contra a honra do jornalista estão relacionadas, sim, ao exercício do mandato. A razão pela qual eu verifico um nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática imerente ao ofício parlamentar, de outro. A diferença deste inquérito em relação aos julgados anteriormente é que o querelado do Vídeo, juntado aos autos, claramente respondia a críticas anteriores feitas pelo jornalista ao seu desempenho na Câmara. E ainda há reportagens de autoria do querelante durante as eleições realizadas no ano anterior, em que o autor afirmava, dentro de outras coisas, que o deputado querelado estaria inerogível. Portanto, os fatos não guardam relação com a entrevista analisada nos inquéritos 2968 e 2969, concedida em 28 de março de 2010, cujo conteúdo não estava relacionado ao exercício do ofício parlamentar. Neste inquérito, de 1672, as agressões ocorreram em resposta a diversas reportagens feitas pelo querelante, citadas a todo momento na manifestação do deputado federal no vídeo anexado ao inicial, e que tinha por objeto justamente o desempenho político do deputado, com o aparente método de infuir no ânimo do eleitorado. Como esclarecia, um das reportagens jornalísticas exibidas pelo deputado querelado durante a entrevista aqui impugnada, trazia a seguinte manchete de autoria do querelante, aspas, Camarão é inerogível até 2009, e Vinícius Cassado, que é a pôrria. No caso, o jornal acabou sendo impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de circular, já que seria publicado no dia das eleições, com a evidente capacidade de prejudicar o querelado, o resultado das eleições, e o deputado do querelado. O querelado refere a ele, durante a entrevista por Bruna, reportagens da autoria do querelante ofendido, em que este o acusava de possuir em sua casa mais de 50 milhões de reais em espécie. Portanto, Sr. Presidente, considerado todo esse contexto envolvendo a entrevista aqui impugnada, em que o querelado vincula as agressoras à defesa do seu mandato e desempenho do ofício parlamentar, eu julgo que as ofensas à honra do jornalista estão, neste caso, ao abrigo da imunidade material estabelecida pela Constituição. Cinto uma vasta jurisprudência sobre o tema, inclusive, o R.E. 140.867, do Báscoa do Grosso do Sul, o ator Luiz Maurício Corrêa, o inquérito de 1958, o ator para o acordo do ministro Ayres Brito. No mesmo sentido, em que a decisão da Lávia, o dominante ministro Ayres Brito, foi rejeitado a queixa clima oferecida em uma enquete de dois mil e novecentos e dois, em que o querelado afimbeu o querelante, dizendo que ele era, aspas, um homem público que nunca obteve nenhum voto sequer, e não possui o prestígio albuco do povo do ano. E, após, entrou no governo para enriquecer a custa do cofre público. Um malandro profissional, agiota de primeira, especializado em trambiques, tanto que suas empresas estão em nome de laranjas, situação que facilita a sua negação, fechaz, como se nota, o conteúdo que se vê da ofensa não tem importância para a configuração da imunidade penal material, atribuída aos parlamentares, por suas palavras, bastante que as ofensas atribuídas ao parlamentar, querelado, quando conferidas fora da tribuna, do parlamento, guarda o nexo com a atividade parlamentar por ele exercido. E esse é o caso dos autos. A razão pela qual, senhor presidente, estão rejeitando a fecha-críba. Como voto? Rejeitando a fecha-críba. Queixe, tu não é a fecha-críba? Eu tenho uma questão. Eu queria só perguntar para o ministro, porque do que eu li, que os programas foram exibidos em 15 de outubro de 2007 e 16 de outubro de 2007. Em 7 de agosto de 2008, você se lança determinante na ação do querelado para se manifestar, para clicar no espaço. Em 9 de outubro de 2008, você se lança determinante sobre o estamento do inquérito. e em 7 de outubro de 2008, no exame da medida eliminada do PF-130, este planário determinou a suspensão de determinados positivos da lei de imprensa, mas ressaltou que não haveria impedimento do conserular dos processos para que fossem aplicadas as regras da legislação comum. Por traje prescricional, não teria ficado em suspenso pelo sobrestamento. Então, como o Código Penal passou a ser aplicado a lei de eliminar que suspendeu a lei de imprensa, pense que as penas em abstrato fixados para os crimes de difamação e injúria seriam de 1 ano e 6 meses nos termos dos artigos 139 e 140. Pelo 109, inciso 56, antes da alteração da lei de 1234, a prescrição revisa por um máximo de plano primativo de liberdade combinado ao crime, que é em 2 anos, se o máximo da pena inferior a 1 ano e em 4, se o máximo inferior é igual a 1 ano e a 1 ceder a 2. Então, considerada a data em que os programas em que o Perelente teria ofendido 15 de 10, 2007, 16 de 10, já teria mais de 4 anos sem recebimento da fecha-trasse. Se nós atendermos recebimento comigo, a senhora vai visitar o senhor as exerções do mais. Você está ali da fecha-trasse. É sério, sim. Mas, de todo jeito, aqui já há julgamento de... Não é bom falar que eu não era. Veja a gente. Eu estou rejeitando. Veja a gente. E aí, de todo jeito. Nem teria... Mas, na verdade, não. Se a humanidade não é um bolo de humanidade, não é um escudo para que se alcance, se o nexo de causalidade considerado um exercício de duvidade é a honra de pessoas. Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o que é sacado foi o querelado extravasou, extravasou muito o que se poderia imaginar como exercício do mandato. O que foi que o querelado encolou em um programa traduzivo? Encolou questões pessoais, questões ilusivas à vida privada do jornalista, assegurando que ele cheiraria cocaína e assegurando que é mudar a mulher, comprar drogas. Mas, indaga-se, com relação ao exercício do mandato, não se teria aqui, como móvel dessa postura, questões pessoais, extremamente pessoais, desavanças. Eu gostaria de trazer aqui um justiço importante. Eu interrogei esse parlamentar e tudo essa desavença com esse jornalista começou porque o jornalista anunciara que ele teria riquezas incalculáveis dentro de casa. E aí, então, um bando de maniantes foi à casa dele vasculhar e executou o menino. O tio Manuco executou o menino, o filho. Ele, então, passou a atribuir, na ira continuada ao jornalista, a responsabilidade pelo assassinato do filho. E isso, se não parar, vai acabar na morte de um dos dois. Porque aqui no Supremo, que não é problema, nós devemos ter umas dez ações dessas, de cada um, de um contra o outro. Eu cheguei até a ventilar duas coisas num julgamento nosso. Primeiro, que esses fatos são os mesmos. Esses fatos são os mesmos. Então, é mais um aspecto. Agora, se nós queremos que a ausência do implemento da justiça, da atuação da justiça, possa levar a justiça pelas próprias mãos. É, exatamente. O que é o jornalista atentado contra a vida? Contra a vida do parlamentar. Agora, não é para chegar a essa força. Agora, o meu Deus está nos meia. Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Não, não tenho, não tenho. Nesse sentido, acredito que teve um caso de Pernambuco, salvo mesmo, deputado Raul Júnior, na conta suposta, no Brasil. Em que norte de São? Você cita o inquérito 2390, a relatora do ministro Carmen Lúcia, também o inquérito 203, né, do ministro Otávio Gaote. É, a segunda questão, que eu já cheguei a suscitar, que nós não debatemos, porque agora é um momento, até o ministro Soares, na oportunidade, fez uma intervenção, que é o fato de que a declaração da lei receita sempre pela Constituição da Lei de Imprensa, e ela foi muito exonera, e aqui surgiu um debate em relação aos próprios pessoas, as primas, mas é um momento que o tribunal deferiu a liminar, mas ele recebeu a continuidade dos processos segundo as normas gerais. Então, a questão de somar esses prazos é até perfeito de chegar a presencial, porque ele não recebeu isso. São pesadíssimas, porém, me parece que a ambiência, a ambiência foi de acusação, de crítica também moderada do querelante, ao desempenho do deputado, enquanto deputado, dias antes... Mas, dias antes da entrevista, em que supostamente o querelado incorreu em excesso, em incontinência verbal, para dizer o mínimo, também houve incontinência verbal por parte do querelante, quanto ao desempenho do mandato do querelante. E, quais são, nós admitimos, em incontinência verbal por parte do querelante, a ambiência verbal por parte do querelante, em incontinência verbal, para dizer o que é melhor seu primeiro caso. Atomar Castamento versus Sérgio Mota, admitimos, e eu fui o relator do opressal. Porque o Sérgio Mota fizeram publicar um tijanaço contra o deputado. E não tinha outro nome, porque fora de sentado da tribuna, da Câmara, e haveria uma unidade. Aí recorreu a imprensa e publicou o tijoloso. O tribunal assentou mesmo no tocante ao crime de calúnio e não assentou a retação. Sr. Presidente, esse processo está na pauta, está à espera de chamada, de julgamento, já há bastante tempo. E eu acredito que realmente, como disse a ministra Carlos, já incidiu a prescrição. Sr. Presidente, esse fato é de 2007, 2007. Sr. Presidente, por isso que eu me disse, olha, eu vou botar no sentimento, porque eu não tenho a prescrição, mas é mais. Sr. Presidente, dois meses é um erro. Sr. Presidente, o professor da Câmara, já supereu os quatro anos da PKK, não é suficiente. Sr. Presidente, os dois primos, eu estou fazendo... Sr. Presidente, tem dois primos, eu estou fazendo os dois primos. Sr. Presidente, o professor da Câmara, está a prensa e a prensa e a prensa e a prensa. Sr. Presidente, uma série de formações, eu estaria pra prensa e a prensa e a prensa e a prensa. Sr. Presidente, aí eu examinei os dados prensa e prensa não para formar convencimento quanto à prensa e a prensa e a prensa. Os refutam, foi em 15 de outubro de 2007 e 16 de outubro de 2007. Em 7 de outubro da violência. Exato. Então, exatamente, neste caso, nós estamos já transcorrendo mais de 4 anos. Tudo ali hoje. Nós vamos ver o que a gente, então, no base da... Extinção da política. A extinção da política. O parecer, o parecer de qualquer forma, né, que inclusive o parecerista trabalhou com prazo de 3 anos, né. O parecer de outubro, 6 de outubro, teria se consumado a prescrição. Após, né. Tá. Esse tipo de ofensa não tem conexão com a atividade parlamentar. E, aliás, o quadro falso revela que não tem. É a briga de Maria. É lá da próxima... A manchete é atribuída, manchete desfavorável a Camarinha e por Camarinha atribuída ao Querelante. Ministério que é Vinícius Cassado e Camarinha inelogível. Qual é a audiência era assim, de exercício do mandato, de possibilidade de desfavorável a Camarinha atribuída ao Querelante. E o dado fora, muito interessante isso agora, é que pela tua experiência de vida judiciária e por si não perder alguma coisa. Muito adatório conseguiu detectar que eles foram amigos e trabalharam juntos. Bom, cada um com a sua experiência de ser uma moto, não é não. O dado é a prescrição de ambos os escritos, é isso? Sim. É isso. Então, foi uma declaração distinta por unidade de ambos os escritos por prescrição. Último filho da pátria, Luís Jardim Lama, de enquete, 2870 de Goiás, Presidente de Auxílios Rodrigues Filho. Você não estava lá. Eu invito a minha mão para a oportunidade. Está ficando um atraso continuado. Encerrado os trabalhos. Hoje é... Obrigado.